E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk, né? Da última vez acho que fiz até dia 40 e pouco, né? Então foi o máximo que eu consegui. E já tô mais agora, já vou fazer isso aqui, Neonron, terceira tentativa. Agora eu já sei o que eu devo fazer, então vou ficar mais esperto, né? Vai ser uma gameplay curta? Mas vamos lá. Vou fazer algumas coisinhas assim que... Só vou jogar uns 40 minutos, né? Então... Já tô vacinado aqui, já tô... Aí a primeira coisa que você tem que fazer... É... Cadê? Pegar carvão. Carvão. Madeira. E madeira, madeira, madeira... Primeira pesquisa. Adaptação. Emergency shift. Esse aqui... Você tem que colocar crianças em abrigos. Eu coloquei shall the label, mas eles estavam morrendo direto, né? Então coloca... Crianças nos abrigos. Essa é a primeira lei. Prima construção. Você tem que fazer... Você tem que fazer... Você tem que fazer estradas também. Sabe por que você tem que fazer estradas? Pra... Chegar no... Coiso. Óleo. Tem que fazer estradas porque depois você vai ter que pegar óleo. Depois você tem que pegar madeira. Depois você tem que pegar madeira. Você tem que fazer workshop primeiro. Meu Deus, eu fiz besteira. Eu peguei metal. Madeira. Carvão. Primeiro você tem que focar em madeira. Madeira, 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 madeira. Não, madeira. Madeira. Vai ter que fazer? Workshop. Primeira coisa, faz workshop. Ae, você pode fazer barracos. Depois você vai ter que fazer o... Eu não liguei? Ah, tem que ligar. Aê! Beleza. Gerador. Ah, tem que fazer comida. Comida, comida, comida. Esse Hunter's Hood, você pode botar fora. Engenheiros. Beleza. Pesquisa. Primeira pesquisa. Hunter's Gear. Não, tem que fazer esse aqui. B.Com. Faz o B.Com. Pra você começar a explorar. Porque você consegue recurso adicional. Eu vou pedir enfermaria depois. Pequepets. Vai depois de você fazer o... 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 Cookie House. O... 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 Vou colocar esse aqui. Ah, bosta. Eu tinha que fazer pesquisa pra trabalhar. Turma. Lembrando que no dia 40 vai ter tempestade de neve. Você vai ter que sobreviver isso aí. Bosta, eu tenho que fazer o hospital. Médico oposto. Tô sem madeira, caracus. Que cocô. Beleza. Adaptation. Aí eu vou colocar medical. Da última vez eu fiz engenheiro, mas eu preciso de médico. Eu acho melhor. Vou tirar um pouco no metal. Cadê? 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 Esse aqui eu vou tirar uns 5, porque metal você não usa tanto no começo. 5. E... O que mais? Ah, por boboço. Preciso de tanta de gente. Ó, vou reduzir... 2 aqui. Vou colocar aqui. Preciso de enfermaria. Não, não. Não, não. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais barracos. Vou fazer estrada. Vou fazer o bico. Cadê o bico, 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 bico. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não valei, não valei, vou fazer o corpo de esposo. E é hora de sair. Observatório. Observatório, presença. Oh, ok, 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 ok. Que, ok, 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 ok. E aí... Cadê cadê, cadê cadê, cadê madera madera madera... Se inscreva no canal. Ah bosta. Aqui eu consigo fazer transplante. Antigamente eu fazia cemitério. Mas aqui eu preciso pegar isso aqui pra fazer transplante. Então eu preciso pegar isso aqui. Eu tenho que fazer posto médico. Que me foder. Eu tenho que fazer fome less. Abrigo, abrigo, abrigo. Eu tenho que fazer barraco. Ah não dá cara. Ae. Vai fazer barraco, barraco. Falaram que é mais barato você... Ah depois fazer o outro. Beleza. Fight in arena. Fazer o fight in arena. Affedecer o poder inteiro. Ai Blade βriment. Isso aqui. Isso aqui está errado. Eui eles não fiamos com você. Ae... Ae... Eu vou fazer isso aqui no Brasil. Observatório Preciso de madeira cara, eu fiz besteira Radical treatment Ah, bosta Presto fazer posto médico posto médico URGH! Precisa ter mais casas também. Que cocô, velho! Estradas. 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 Estrada. 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 Ah, bosta. Eu vou fazer só o meu, então. Ah, bosta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. hobby fazer estrada vou fazer o estímulo A hora de trabalhar, voltem ao trabalho. A hora de trabalhar. Ah, bosta. Pesquiva, agora eu tenho que pegar isso aqui. Ah, bosta. Upgrade. Terminou o trabalho. O trabalho está terminado. Coal mine. Ah, não vou fazer isso agora. Vai tomar no cu, cara. Ah, não vou fazer isso agora. Extra Rage. O que está aqui? E aí Esse aqui Esse aqui E Outpost também E Outpost Não dá pra... Mano! Aêêêêêêêêê! Automação! Essa aqui eu vou colocar... Ah não, não dá! Automação! Yes! Coloquei pra automação. Vai ter mais gente aqui. Mais gente pra trabalhar aqui. E... E aí... E aí... Ah, olha para os maiz-hunters. Ah, negão. Que maravilha. Não, não. 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 Já sabia que... Ordem e disciplina... O BOT TOWER... Escutei. 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 A nova lei na cidade. Escutei. 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 O jogo... Mas pessoal... Save key... Trocar... Third... Terceira tentativa... Então é isso gente, valeu!